Caivotas são aves muito arrogantes que parecem estar em busca de comida o tempo todo e adoram arrumar briga com qualquer animal que cruze seu caminho. Essa ave, apesar de parecer inofensiva, é capaz de muitas coisas assustadoras, como essa cena gravada em um vídeo que mostra esse terrível predador engolindo um rato inteiro. Mas é claro, esse é apenas uma pequena amostra do que você vai ver no vídeo de hoje. Por isso mesmo, fique até o final e confira! Gaivotas fazendo coisas inacreditáveis Ninguém pode negar que gaivotas são animais radicais, e esse vídeo é a maior prova disso. Pode parecer que a ave percebeu tarde demais que estava indo direto para uma câmera, mas ela nos surpreende quando dá uma manobra radical bem a tempo de desviar e evitar um acidente feio. Peixe engoliu a gaivota É claro que as gaivotas não são animais invencíveis, afinal, até os maiores predadores do reino animal podem ter problemas às vezes. Um peixe estava esperando para pegá-la assim que essa ave teve o azar de cair na água. O ataque foi tão rápido que chega a ser difícil ver a gaivota sendo engolida, mas isso só prova que a natureza sempre mantém seu equilíbrio de alguma forma. A rega é clara, um dia é da presa e o outro é do predador. E se as gaivotas gostam de pescar, é esperado que um dia elas sejam a comida dos peixes, não é? Na natureza isso faz sentido. Gaivota e coelho A gaivota não é muito grande, então a maioria das pessoas pensaria que um coelho é uma presa ambiciosa demais para essa ave. Mas precisamos entender que o impossível é apenas uma piada sem graça para as gaivotas, e toda a caçada vale a pena. Se ela conseguir pegar esse pequeno roedor, vai engolir o coelho sem dificuldade, com pelo e todo. Lembre-se disso da próxima vez que você achar que as gaivotas são inofensivas. Gaivota e gato Alguém deu uma lata de comida para esse gato, sem imaginar que outro animal poderia roubá-la. O felino estava comendo tranquilamente, e mal se importou quando a gaivota se aproximou, afinal, ninguém esperava que ela fosse brigar com o gato para pegar a lata. O mais impressionante é que ela consegue vencer essa briga, e após derrubar a comida do felino, ele parece desistir da lata e deixa que a ave coma seu conteúdo. Talvez seja melhor o gato tentar comer em um lugar mais discreto da próxima vez. Pato e gaivota Outra prova de que gaivotas não são animais invencíveis, é que se elas se meterem com o pato, pode acabar morrendo afogadas. Na maioria das vezes, os patos estão apenas tentando se defender de ataques importunos dessas aves, que frequentemente tenta atacar os filhotes e que obrigam a mamãe pata a usar a força. O mais impressionante é ver a facilidade com que os patos fazem isso, como se fosse simples afogar uma gaivota se debatendo. Gaivota roubou a GoPro Nunca deixe sua câmera sozinha, pois nunca se sabe quando uma gaivota pode roubá-la. Afinal, elas são muito famosas por roubarem coisas de outros animais e até de pessoas, tanto que essas aves costumam ser odiadas por quem vive nas mesmas regiões que elas. Por sorte, a câmera estava ligada no momento em que a gaivota se aproximou e a pegou, fazendo o dono da câmera correr para tentar salvar sua gravadora. A gaivota voou por alguns segundos e depois abandonou a câmera em outro lugar, então imaginamos que o dono conseguiu resgatar sua máquina e de quebra pôde assistir essa gravação impressionante. Golfinho roubado Elas são capazes de roubar qualquer coisa de qualquer um. Quando a gaivota se aproximou desse aquário, ninguém imaginou que isso era apenas uma desculpa para planejar o crime perfeito. Vemos o golfinho feliz, apreciando alguma comida que ele deve ter acabado de receber, e ele mal dá atenção para a ave, só esperando em sua presença quando a gaivota entra no ataque para roubar a comida. Como se não bastasse, ela ainda fica ali se alimentando na frente de sua vítima. Lula e gaivota Nesse vídeo, é difícil de enxergar, mas essa gaivota está tendo problemas com uma pequena lula. Talvez a ave tenha se aproximado da água para pegar um peixe e foi capturada, ou quem sabe a gaivota estava empenhada em caçar essa lula? Não sabemos dizer, mas é impressionante ver uma briga entre dois animais que vivem em mundos tão diferentes, e raramente se encontram. E esse vídeo nos mostra que não seria uma boa ideia que esse tipo de encontro fosse frequente. Helicóptero Não podemos esperar que uma ave seja capaz de sobreviver contra as máquinas humanas, então é claro que a gaivota não teve um final feliz nesse vídeo. Ela não deve ter percebido o perigo de chegar perto demais do helicóptero. E antes que alguém percebesse o que estava acontecendo, a ave é cortada pelas hélices. É uma cena bem impressionante, mas pelo menos a gaivota teve uma morte rápida. Gaivota e pelicano Pelicanos e gaivota são aves marinhas e por isso, frequentemente precisam competir por comida, como mostra esse registro. A gaivota tentava roubar a comida direto do bico de um pelicano, mas é claro que uma ave maior também tem mais força para impedir esse roubo. E no fim, a gaivota não teve escolha se não procurar outra coisa para comer, mas a vida selvagem é a si mesmo. Ladra de Filhotes Você sabia que nós não vemos filhotes de pombo porque eles demoram mais de um mês para saírem do ninho pela primeira vez. Uma pessoa só encontraria esses bebês se realmente estivesse procurando por eles e é claro que a gaivota será uma predadora empenhada em encontrar esses filhotes. O bebê está em segurança enquanto sua mãe está por perto, mas basta um minuto de descuido para que a gaivota impiedosa se aproxime e dê fortes bicadas no filhote. Quando o pequeno cai por causa dos ataques, a gaivota simplesmente pega sua nova presa e vai embora. Gaivota e rato Para quem já comeu um coelho, é claro que um rato não será um problema. Talvez não seja tão fácil capturar um animal tão pequeno, mas a gaivota acredita que vale o esforço e por isso não desiste facilmente do rato. A ave engole sua presa viva com facilidade e já está pronta para procurar outro rato para caçar. Gaivota e pombo Todo mundo sabe como os pombos são acostumados a viver em situações perigosas e se adaptam muito bem a todos os perigos da cidade, mas parece que nem ele é páreo para uma gaivota revoltada. É impressionante ver como essa ave consegue facilmente pegar o pombo e ao que parece isso nem é um caso isolado. Não dá para saber se a gaivota faz isso para se alimentar ou se ela apenas estava irritada com a outra ave, mas de qualquer forma, é melhor os pombos não ficarem muito perto dela. Mesmo onde há um grupo de pombos, o que implica na existência de comida farta, as gaivotas parecem gostar de comer essas aves. Nesse outro vídeo, vemos a predadora tendo todo o esforço para capturar e afogar uma pomba, sendo que a gaivota poderia simplesmente comer a comida que ela estava comendo. Talvez a lógica não seja o ponto forte das gaivotas. Olá, você gosta de tecnologia e assuntos relacionados a invenções, como aparelhos tecnológicos modernos e futurísticos? Pois venha conhecer o Tecnal, um canal voltado a gadgets incríveis, como desde uma bicicleta futurística até mesmo um robô de alta tecnologia. Não perca tempo, inscreva-se clicando aqui nesse ícone ou no link na descrição do vídeo.